Fala galera, beleza? Tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje estarei com uma seleção de 3 jogos para o tablet do Novel Bom, o primeiro jogo vai ser Need for Speed Underground 2 O segundo vai ser Moto MX vs ATV E o terceiro vai ser Counter Strike 1.6 Eu vou estar fazendo a demonstração de cada jogo aí pra vocês verem como é que ele vai rodando o tablet Lembrando que eu não tô com um SSD nesse tablet Eu tô com um HD de 500GB E isso interfere um pouco no desempenho Porque o SSD tem uma leitura mais rápida Já o HD, ele demora um pouco mais a leitura Bom, chega de conversa, vamos para o vídeo que está aí mostrando tudo a vocês Vamos lá galera! Bom galera, como vocês podem ver, já estamos aqui com o tablet do Novel E eu tô jogando nele mesmo Não é nem um vídeo, nem nada E eu tô usando meu teclado aqui Gamer Porque o dele não funciona Tô usando ele aqui Bom, como vocês sabem, esse jogo aí ele roda de boa Em todos os PCs, que é um jogo maneiro Como vocês sabem, o nosso tablet do governo não tem É placa de vídeo Mas mesmo assim, ele consegue rodar alguns jogos E hoje eu tô trazendo esse aqui pra vocês Fora ele tem mais dois que eu vou mostrar mais pra frente Mas primeiramente vamos mostrar aqui um pouco pra vocês sobre esse Como vocês podem ver, ele tá dando alguns bugs aí na tela do menu, né? Mas ele não interfere em nada no funcionamento Ó, esses bugs aí, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês na parte do jogo Como vocês podem ver aí, ó Como vocês podem ver aí, ó Ele trava, mas é bem empurro Dá pra você jogar de boa Se você quer jogar um jogo de carro aí, ó Esse é ideal Tô começando a dar um bug aí Mas não interfere, ó Como vocês podem ver aí, ó Dá pra rodar de boa o jogo Bom, se você quer um jogo de carro No momento, até agora Tem esse aqui que foi o que eu testei Recomendações dos amigos aí também Pediram pra eu fazer Bom, será que o Tableto do Governo tem algum jogo de Metroid Speed que roda? Esse aqui eu tentei, né? Até agora tá dando pro lugar Bom, galera É, esse aqui foi um pequeno vídeo mostrando apenas esse jogo aqui Se você quiser instalar aí no seu e começar a jogar Vamos agora para o segundo game Bom, galera E o outro jogo que tem aqui Venho trazendo aqui pra vocês, ó É o Moto X vs a TV Bom, ele não rodou tão bem quanto o outro Elite 4 Speed, né? Mas dá pra você jogar E ele tem uns gráficos bem legais desse jogo aqui Agora que é assim, né? Ele é mais pesado do que o outro game Mas se você quiser instalar, ó Dá pra você jogar ainda Fiz o teste aqui Dá pra você escrever aqui ainda Sou muito bom nesses jogos assim, ó Mas eu tô trazendo aqui pra vocês Opa Bom, galera Esse foi o segundo jogo aqui que eu trouxe pra vocês Vamos agora para o terceiro Bom, galera Tô trazendo aqui agora um jogo de tiro, né? O mais conhecido, o Counter Strike Só que essa aqui é a versão 1.6 Bom, galera Eu não sei se eu vou me sair muito bem aqui Porque eu tô jogando com Com o próprio mouse Do tablet Aí fica meio complicado, né? Faz tempo também que eu joguei Bom, galera Esse jogo aqui é o que eu mais jogava lá na escola Eu tinha criado uma rede Uma rede que você faz pra se agrupar Todos os computadores juntos Ixi, velho Já tá tirando em mim, ó Cadê o cara? Aí a gente jogava toda vez Opa Peguei uma dúvida, ó Bom, galera Como vocês podem ver aqui, ó Dá pra rodar de boa Sem travar Aí depois, se vocês quiserem Eu ensino a vocês a fazer a rede Pra vocês jogarem online Jogar junto com os outros aí Com seus amigos, né? Se jogar aqui, ele roda perfeito Não trava nem nada Depois que você criar a sua rede aí Começar a jogar com os amigos aí Vai ser muito massa Quando a gente passava o período Na escola integral No intervalo, né? Que tinha pro almoço A gente ficava jogando Bom, tá aí Como vocês podem ver, né? O jogo roda de boa E essas foram As três seleções de jogos que eu fiz Uma seleção com três jogos, né? No carro, né? E Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se quiserem aí mais jogos É só vocês deixarem aí nos comentários Que eu estarei fazendo E trazendo aqui pra vocês Bom, pessoal Espero que tenham gostado Se curtiram o vídeo Deixem o seu like Compartilhem o vídeo Se inscrevam no canal Para ajudar E mandem mais sugestões Pro nosso canal Até a próxima, pessoal Valeu Fui E aí, galera O que acharam no vídeo? Se gostaram Deixem o seu like Compartilhem o vídeo Se inscrevam aí no canal Chame a galera Para assistir também E eu vou estar deixando aí No final do vídeo Os meus canais parceiros Se vocês quiserem visitar Trocar ideia lá com eles Bom, pessoal O vídeo foi esse Mandem sugestões Para o nosso canal Visitem a minha página Do Facebook Tem o Instagram também E tudo mais De todas as minhas redes sociais Aqui embaixo Meu e-mail para contato E tudo mais Bom, galera Até a próxima Valeu Fui Tchau